Não tem ninguém aqui, tá vendo? Nesse lado aqui, ó Que choque são Agora correu no miogo, agora lança Pode jogar, pode jogar, ok, ok Vai na linha, vai na linha, não passa da linha não Vai na frente do goleiro A frente do goleiro Vai no outro Vou filmar Abarrou, abarrou Abarrou, abarrou, abarrou Tá por cima, esquerda, tá por cima Ei, ei Ei, esquerda Vai no outro Vai, vai, vai Vai, sai, sai Vai, sai, sai Vai, sai, sai Olha o doido, calma Calma Câmbio, gol Tá fechado Vai, 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 né Vai, sai, sai Na mesa, na mesa Vamos lá, agora Vem, 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 vim, 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 vim. Vem, vem, vim, vim, vim. Vim, 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 vim. 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 Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim. Vim, vim. Vim, vim.